All the way, be free, you took care for me, dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma e hoje sinto que elas são tudo o que eu sei Canto em cabaré, muito tendo ali, only you and me Lições que eu aprendi com a Saputi Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí Não esqueci que na plateia quando chove Não pinta nem da man I love Então no tempo triste o coração Ameaça desistir, eu digo, carai não É tudo uma questão de calma, body and soul Fica firme aí, never let me go Essas coisas são parte do show All the way, be free, you took care for me, dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma e hoje sinto que elas são tudo o que eu sei Canto em cabaré, muito tendo ali, only you and me Lições que eu aprendi com a Saputi Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí Não esqueci, disse a plateia está demais No man I love, round midnight Tu basta e olha só pra mim E eu sou a maior, eu sou a saravô, eu não tenho fim E o refletor parece o sol Iluminando a estrela, eu não tenho fim E quando eu vou ser lady, siga indo a blusa Eu quero morrer no calor dessa luz Eu me sinto feliz De poder transmitir E quando eu vou ser lady, siga indo a blusa Eu quero morrer no calor dessa luz Eu me sinto feliz De poder transmitir Um abraço do Menescal e do Aldi Eu me sinto feliz